Esvaziamento do umbral, resgate planetário, datas, tudo isso e muito mais. Fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mactube Cosmico, o canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão dessa lista, respeitando todos os credos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentários para ajudar o algoritmo a entender que esse vídeo tem importância. Vocês vão ouvir muitas informações, dando continuidade ao vídeo das naves que atracaram em São Paulo. Para quem não viu, vai estar no card aqui em cima, tá? Ali eu dou um esboço sobre o que são essas naves, quem está chegando por aí, tá? Muita coisa vai mudar, vocês já ouviram falar de projetores, canalizadores, sobre o que? Esvaziamento do umbral. Umbral está esvaziando, eu vi naves chegando, outros dizem cúpulas, outros dizem que o umbral está no mesmo. Eu tenho visto umbral cada vez mais vazio há muito tempo. Então, a gente vai pegar, além desses tópicos do umbral, para explicar o que essas naves têm a ver com esse esvaziamento e quem está por chegar por aí. Para quem assistiu o último vídeo falando sobre as tropas que chegaram e as naves que atracaram lá em São Paulo, já tem uma noção mais ou menos do que eu vou falar. Sobre a troca. É, vai haver uma migração do projeto planetário. Não que vai sair daqui os sirianos, os canalizadores, fiquem tranquilos. Os pleiadianos vão continuar aqui e toda a equipe já está. Sendo que a gente está atrasado e já passamos da hora, né? Vocês já ouviram falar do ano 2000, de mil passará, mas 2000 não passará. Em 2012, calendário Maia, vai acontecer, acontecer, fazer e tal, tal, tal. E 2019 é a data limite que Chico Xavier falou para Contato em Massa. O Contato em Massa sempre houve no projeto Terra. Sendo que as pessoas nunca se apegaram tanto aos detalhes. Detalhe esses que agora será possível através de quê? Dessas naves que estão vindo aí com seres que são muito mais radicais. Radicais não é que eles não tenham amor, tá, gente? Não me entendo mal. Eles não vão pegar e vão destroçar para quem não está nem ligando para eles. Mas eles vão ser sim, sim, não, não. Entendeu? Meio olho por olho, dente por dente, para quem escolher trabalhar para o lado negativo da força. Isso vale tanto para aqueles que dão aqueles sorrisinhos falsos aqui na internet, que falam que tem contato com os seres da luz. Mas é uma baboseira que eu canto de falar para vocês que é melhor você ouvir uma pessoa enérgica, mas que fala a verdade do que aquela que está rindo, falando de amor, mas por trás está querendo somente sua grana. Eu tenho meu trabalho ali da mesa, eu faço, mas eu não fico aqui implorando nada, nem de engano, nem dizendo que a minha vida é uma maravilha, e que você, quando virar espiritualista, ou quando você tiver contato com esse ser, sua vida vai ser um mar de flores. Isso é mentira. Se você for um ser espiritualista de luz, evoluído, você não estaria aqui encarnado. Você desencarna, meu filho. Quando você vira a luz, você desencarna. Seu projeto aqui é aprender, e quando aprender, passar informações para os outros irmãozinhos que estão aqui, os coleguinhas da escola. Nós somos bebê. E as tropas que estão chegando aqui são para fazer justamente o expurgo dessa geração milênio. Infelizmente, eu tive que falar assim. Pessoal dos anos 2000 para cá, raramente eles vão para os planos dimensionais superiores. Tem algumas exceções de alguns seres que são já evoluídos, preocupados com a natureza, com os animais, com tudo que nos envolve, ligado ao bem e ao plano espiritual superior, inclusive aos seres extraterrestres, aos dimensionais, aos seres que passam a verdadeira informação ligada ao amor, à harmonia, à paz e à verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Está difícil de achar verdade na internet. Então, esse processo, como está atrasado, houve um concílio da Confederação Galáctica de enviar esses seres para dar o aviso há cerca de três dias atrás para quem assistiu o vídeo na conferência onde chegou de frente lá uma equipe quase igualzinha, aquela, muito parecida com aquele pessoal lá do Wakanda. Quem assistiu o Wakanda já sabe o que eu estou falando. São guerreiros. Chegou, olha, é assim que vai acontecer. Umbral vai voltar a encher novamente porque precisa fazer o expurgo mais acelerado. os desencarnes serão maiores. Mas, ao mesmo tempo, o encarne desses seres também será possível, como os walkings falados há tempos atrás. E a quantidade de walkouts também será muito maior. Se você nunca viu um vídeo meu sobre o walkings e o walkouts, procura aqui na playlist conteúdos. Talvez eu deixe aqui no final em um dos dois lados. O walkings e o walkouts. pra vocês saberem o que é um walkings e um walkouts. Pra você que sabe, então, você tem noção do que vai ocorrer agora. O bagulho ficou doido, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. E vai ficar muito maior. Porque agora, realmente, as máscaras vão cair. Canalizações vão ser desmentidas, informação de projeção de inventada, porque leu em inglês, passou pro português. Vai dar tudo errado pra essas pessoas. O ano de 2023 vai ser o ano da reviravolta. Porque esses seres não vão ter pena, tá? Vou chamar assim pra ser light pro YouTube entender que eu tô falando de uma forma em paz, esse vídeo é espiritualista, não vou me meter, nem de monetizar meu vídeo, nem diminuir o alcance. Por isso que é importante também avisar vocês que o algoritmo agora mudou, né? Só like, não é só inscrição. Tem que comentar, porque eles dizem que agora tem que ter uma interação do público com o vídeo. Como o vídeo é gravado, não tem como você falar tô aqui, mas tem como você pegar um emoji, colocar, tem como você dar um like, botar um L, um M, qualquer tecla aí, vai lá, bota comentar, clica aí, comentar e pum, aperta o botão. Leandro, comentei, muito obrigado, você já tá contribuindo com a luz, porque eu tô passando informações pra vocês. Tô aqui trabalhando, passando a informação sobre o porquê estava esvaziando umbral, naquele processo bem lento, tal, e o pessoal avisando, gente, vai acontecer um contato em massa, e o pessoal, poxa, mas tem tanta tecnologia, e por que eu não vejo extraterrestre, por que eu não tenho projeção astral, se prepara pro que você vai ver, tá, vai ver muito mais do que antes, porque esses seres vieram pra mostrar às pessoas e tentar salvar outras, tá, outras são as mais jovens, essa geração que quer só saber de internet, não quer ler um livro, não quer fazer uma prática meditativa, não quer prestar atenção na sua alimentação, não tá nem aí pro outro, vive fechado num arredoma, tá polarizando tudo, tá nem ligando pra família, nem constituir família está mais na linha do pensamento, e não é coisa arcaica, nem saudosismo meu, é necessário ainda continuar passando as informações pra que a transição planetária ocorra, pra gente passar de um projeto de prova, expiação para regeneração, estamos atrasados, e eles disseram que esse processo será muito mais rápido do que ocorreu nos últimos 100 anos, vocês devem ter reparado pra quem conhece um pouco de, não sei se é geografia, que diz que a quantidade de pessoas que cresceram na Terra de 1900 até 2000, praticamente triplicou, eu acho que era 2 bilhões, ou menos de 2 bilhões de pessoas em 1900, e agora a gente está com 8 bilhões, bilhões e pouco de pessoas, isso pelos registrados, fora esses que moram em regiões remotas do planeta, então tem muita gente que veio pra cá pra acelerar o projeto, sendo que foi deturpado a partir dos anos 70 com a contra-informação, aquele movimento hippie, o uso de substâncias ilícitas e topescente que fizeram as pessoas caminharem por um caminho totalmente averso daquilo que deveria ser feito até os anos 2000, onde já deveríamos estar preparados pra ter o contato direto com esses seres, tecnologia nós já temos, informações nós já temos, sendo que os seres, juntamente conosco, nos atrasamos com a federação, por motivos que as pessoas que teoricamente são da luz, se deixaram levar simplesmente pelo fato do ego, simplesmente pelo fato da fama, dos cliques, dos likes, dos comentários, dos elogios, e isso atrasou muitos seguidores dessas pessoas, ao invés de eles transformarem em novos líderes, eles transformaram eles em líderes de novos seguidores, criando novas feitas, dentro de conceitos totalmente deturpados contra tudo que a Federação Galáctica falava pra gente a respeito da transição planetária e a ida dos seres humanos para a quinta dimensão de verdade, não essa falsa ilusão criada, fora e criada, forma pensamento cria as coisas, a quinta dimensão falsa, é um holograma dimensional onde você está ali e estou vendo, estou sentindo e não está, a quinta dimensão ela é plena, ela é contínua, você não entra e sai nela, se você está nela, você está nela pra sempre, você não muda de frequência vibracional pra ir na quinta e voltar quando você já é da quinta dimensão como muita gente prega aí, então, você, quando desencarnar, virar um all-cout, você não vai lá pra essa quinta dimensão não, tá? Aí você vai ver a cara das pessoas igual aquele seriado antigo de 2007, os Supernatural, que a pessoa estava com a cara assim normal, o olho ficava preto ou então quem tinha a mediunidade via a verdadeira face, pra quem pode ver a verdadeira face como eu vejo, eu me afasto, antigamente eu ficava metendo pó aqui nessas pessoas, mas não vale a pena não, lutar com o mal contra o mal, eu faço a minha parte, então faço a sua parte, então o esvaziamento do umbral foi por um propósito, mas não deu certo, então vai ser feito de outra forma, por esses seres que vão encarnar aqui agora, esses seres também vão atracar, novos seres vão ser canalizados, novos seres vão ser falados que nunca foram falados até hoje, e muita gente vai virar o Couch e outros terão o Alkins para acelerar o processo de resgate do planeta para a verdadeira quinta dimensão, não essa quinta dimensão que é falada aí do A1, 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 porque isso não existe, aqui é umbral, que é um inferno, então tem que ser luz aqui, tome muito cuidado com quem você segue, preste atenção nos sinais, medite, faça a minha mesa, faça a mesa dos outros companheiros, preste atenção nas canalizações, procure nossos contatos, faça nossos cursos, fique preparado para a batalha, porque o processo agora vai ser acelerado, não gosto de dar datas, tiveram até algumas especulações de datas lá, mas aí eu não quero me responsabilizar, porque não é minha responsabilidade da data de nada, é deles, então eu só passei aquilo que eu ouvi e o que eles falaram, falaram, então se você gostou da informação, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, ative as notificações e assim que eu tiver mais novidades eu trago para vocês, assista os outros vídeos, tem playlist de entrevistas do ano passado, em breve a gente vai trazer pessoas novamente aqui para falar sobre outros assuntos ligados à ufologia e espiritualidade, mas por enquanto é só isso, hoje é isso que eu tenho para falar para vocês e acho que é isso tudo, o envasiamento do umbral eu já expliquei, o porquê tinha que ser feito, não foi feito da forma correta e a hora do resgate através dessas novas naves que vão em breve substituir o comando planetário, então é isso aí, muita paz, muita luz e até o próximo áudio, próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí